A CIDADE NO BRASIL Como aguenta sem você ao meu lado Não quero acordar Abrindo os olhos Não ter o seu olhar Lugar não há Para ninguém Eu bem queria que você não Desapareces Sinto No meu coração Um sentimento Estranho de perdição Quem Podia me ter dito Que esse nosso amor Ia ser maldito Mas eu não sei Qual é a lei Quem deve dizer Ou quem deve escolher Dema a sua mão Eu Não suporto mais O prazer dos outros Já sofri demais Não suporto mais Não suporto mais Obrigado.